O primeiro treino aberto da semana foi só para os jogadores que não atuaram contra o São Bento. Só a academia para os titulares pela manhã. A equipe agora se prepara para o próximo jogo contra o Sampaio Correia. Serão seis sessões até o dia do jogo, pela 32ª rodada da Série B. Roberto Fonseca não vai contar com Dagoberto Dirceu. Os dois vão cumprir suspensão por acumular três cartões amarelos. O Leque não sofre gols há mais de um mês como visitante. O goleiro Wagner, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, estará de volta à disposição do técnico. Ele pode completar 30 jogos com a camisa do Leque, sem tomar gols, em cinco partidas seguidas. Não é mérito só meu não, é mérito da equipe. Porque nos últimos cinco jogos aí eu acho que se eu fiz seis ou sete defesas foram muito. Você pega o Paulinho, é muito voluntarioso, até o Thiago, o Dagoberto às vezes está fechando o meio, o Igor. Então até o pessoal que tem que fazer os gols para a gente lá estão ajudando na marcação. Eu acho que o professor Roberto conseguiu passar isso para a gente, conseguiu assimilar e o mérito é do grupo todo. O Londrina viaja para o Nordeste na quinta-feira. A partida está marcada para o sábado no estádio Castelão, às nove horas da noite. A gente vai focado em trazer os três pontos, respeitando a equipe adversária, que vem em um bom momento na Série B também, conseguiu sair da zona de abaixamento, fazendo grandes jogos. O último eu tive a oportunidade de assistir, então é uma equipe que melhorou bastante dentro da competição. Creio que vai ser um grande jogo, espero que a gente possa chegar lá e repetir os grandes jogos que a gente vem fazendo dentro de casa também.